Pessoal, olhem onde eu vim parar Hoje eu vou viajar, hoje eu simplesmente vou viajar Vou pra longe, vou pra um lugar que eu nem sei pra onde vou Simplesmente vou escolher agora que eu chegar na estação É um parque cheio de viado solto Dizem que podem ser perigosos Podem dar cabeçada, podem te empurrar Mas eu não sei, o que será que vai acontecer Na minha interação com esses viados, ah? Meu Deus, socorro! Os viados! Fala pessoal, eu sou o Gato Galáctico e hoje Eu acordei muito bem como sempre aqui no Japão O país que me acolheu, o país que me abraçou Simplesmente o Japão me adora, e eu adoro o Japão E pessoal, hoje a gente vai fazer algo completamente diferente Olha só pra isso aqui Hoje eu vou viajar, hoje eu simplesmente vou viajar Vou pra longe, vou pra um lugar que eu nem sei pra onde vou Simplesmente vou escolher agora que eu chegar na estação E antes de começar pessoal, só queria agradecer a todos vocês Por estarem clicando no botão de se inscrever E no sininho de ativar notificações Muito obrigado pelo seu apoio, isso me deixa muito feliz E sejam bem vindos Gomenasai Gomenasai Pessoal, os policiais acabaram de falar pra eu falar um pouco mais baixo E eu acho que eu tava exagerando mesmo Eu já acho que eu tava falando um pouco alto, mas Eu vou tentar manter mais baixo Então vamos pra um lugar mais distante aqui pra poder conversar Se não os policiais vão me xingar E eu não quero que os japoneses me xinguem, eu tô tão feliz aqui Pessoal então é o seguinte, hoje eu vou viajar Vou pra um lugar completamente distante Ainda não sei o que eu vou fazer Mas eu vou pegar o trem agora e simplesmente descobrir E eu tô muito feliz que eu vou levar vocês juntos Eu tenho certeza que vocês vão adorar Então bora começar nossa exploração aqui no país Eu tô louco pra começar Bora começar Pessoal, estamos aqui no meio de uma estação Tem um monte de trem pra pegar pelo que vocês podem ver Porém sinceramente eu ainda não decidi o destino E eu acho que eu vou decidir agora Qual trem será que eu vou pegar, qual cidade que eu vou Vamos ver Meu, pra onde será que a gente deve ir? Vou ver aqui no mapa né Nós estamos em Tóquio O que tem aqui perto é Yokohama, Sagamihara, Saitama, sei lá Yamanashi, Shizuoka, Nagoya, Kyoto, Kobe Então é o seguinte pessoal, eu vou fazer uma loucura aqui Eu vou simplesmente fazer um unidunite Em todas as cidades que eu falei agora Aonde parar eu vou ir, ok? Então vamos lá Unidunite, salamemmingue O sorvete colorido O escolhido foi você Kyoto Vamos pra Kyoto Só vamos, vai Bora Mas antes de entrar pessoal, eu quero um refrigerante Quero alguma coisa pra beber na viagem E eu não sei o que escolher, eu nunca sei o que escolher Muita opção, muita variedade Chá, água, água ion Mais chá, café Eu não sei o que escolher Muita variedade Ah já, aqui tem mais coisa, tem água, coca-cola Bom, eu não sei, eu vou escolher isso que é real gold Não faço ideia o que seja, eu vou experimentar agora Ahn Legal Bom, e agora eu vou beber isso aqui que eu peguei Não faço ideia qual gosto tenha Vamos experimentar É bom É um refrigerante normal Não sei definir o gosto Mas é bom, é gostoso Sim, real gold Aprovado Sempre que eu chego em um país diferente Eu adoro experimentar todos os refrigerantes que tem lá E aqui no Japão não é diferente Só que o bom daqui é que tem uma quantidade ilimitada De refrigerantes e bebidas Do tipo dos mais diferentes gostos possíveis E é por isso que eu adoro simplesmente ir numa vendinha ali Pegar um refrigerante aleatório E só experimentar Vale a pena Gostei 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 E pessoal, depois de tudo isso A gente acabou de chegar no Nara Park E esse parque é muito peculiar porque ele tem Uma característica muito específica Sobre ele, olha só isso aqui É um parque cheio de viado solto E eles são mansinho, dá pra comprar bolachinha Dá pra eles, dá pra interagir com eles, dá pra fazer carinho neles Dá pra fazer tudo com os viadinhos E é isso que a gente vai fazer agora, vamos comprar bolacha Vamos interagir com os viados, eu quero ver, dizem que podem ser perigosos Podem dar cabeçada, podem te empurrar Mas eu não sei, o que será que vai acontecer Na minha interação com esses viados Então vamos descobrir, bora, bora, bora Vamos comprar uma bolacha, tem um senhorzinho aqui Que vende bolacha e a gente vai comprar umas bolachinhas Agora pros viados Pronto, agora eu tô com as bolachinhas e vamos ver O que os viados vão fazer, vamos Pessoal, olha o viado trancando o trânsito ali Que viado inconveniente, tá só tipo Não, essa rua é minha, é minha, eu que mando nessa rua Eu sou o viado dono da rua Ainda bem que tem esse rio aqui pra nos separar porque olha Confesso que eu tô com medo desses viados, eu não sei o que eles vão fazer Não sei mesmo Como é lindo esse animal Como é lindo esse animal, sério Eu tô apaixonado Oh, sentou, que amor Eu tenho um ponto fraco pra esses bichinhos, meu Olha só Ela deve estar pensando, nossa, que pedra legal, né Pessoal, pessoal, pessoal Tem um ali que vai ser meu amigo, eu tenho certeza Aquele viado ali, o nome dele é, 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 é Jorge E eu vou ser amigo dele agora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Jorge Jorginho Ele é macho, ele é macho, ele tem os chifres cerrados Eu tenho pra você Olha, ele sabe, ele sabe que tem Calma, meu Oh, peraí, eu vou te dar, calma, calma Calma, 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 calma Olha, Jorge Para, Jorge Para, Jorge Aqui, 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 aqui Primeira interação com o Jorge, meu amigo viado Vai, Jorge Oh, que lindo, Jorge Quer outra, Jorge? Quer outra, Jorge? Olha aqui, ó Aqui, aqui, Jorge Jorge, Jorge, Jorge Vem, Jorge, vem Olha, Jorge, eu confesso Eu não gostei muito de você Você não tá me dando muita atenção Posso fazer carinho? Não posso? Então não ganha Então não ganha Isso, isso, isso O Jorge é simplesmente uma doçura de viado Você é fantástico, amigo Peraí Baú, baú Olha Isso Reverencia meu amigo Jorge Muito fofo, fantástico Simplesmente, amei o Jorge Viu, Jorge? Obrigado por tudo Obrigado por aparecer no vídeo Vamos procurar Ó Isso, isso Arigatou gozaimasu Vamos lá, vamos procurar outros Pessoal, olha aqui Isso aqui são os avisos Do que pode acontecer com os viados Primeiramente Eles podem morder E isso é muito grave Ele tá mordendo a bolsa da velhinha A velhinha tá aqui, ó Não, viado Me solta Aqui também eles podem chutar E eles fazem aqui, tipo Um chute de viado em você Eles também podem te dar um encontrão Ele tá dando um encontrão Numa menininha Tadinha, meu E no final eles podem te derrubar E ele tá derrubando uma velha Logo, esse viado aqui Não merece biscoito Não merece mesmo Malvado Safado esse viado Safado Pessoal, pessoal, vem cá Esse aqui vai ser divertido Vamos, vamos, vamos Não, simplesmente adorei alimentar os viados Vou comprar mais Porque eu quero ver eles comendo na minha mão de novo É muito bonitinho Muito bonitinho mesmo O que ele tá fazendo, hã? O que ele tá fazendo, hã? Ele rasgou meu bolso Olha aqui Ele puxou meu bolso Achando que tinha comida e não tinha Ele rasgou meu bolso Pô, amigo Qual é que é? Tudo bem? Pessoal, mas falta só uma coisa Eu preciso tirar uma selfie Com meu amigo aqui, Joãozinho Então, vamos tentar tirar uma selfie com ele aqui Vem cá, Joãozinho Tudo bem? Como é que é? Mas pessoal, sinceramente A gente deve ter alguma coisa muito gostosa Nesses biscoitos de viado aqui Eu vou provar pra ver Se é bom ou não Porque, olha Alguma coisa de bom tem que ter aqui Pra eles gostarem tanto Vamos lá, experimentando os biscoitos de servo Em 3, 2 É bom É um pãozinho Parece uma bolachinha É meio docinho É gostoso, é sério Eu vou até comer mais E, bom pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que tenham gostado Espero que tenham gostado Esse dia de hoje Que foi completamente aleatório Completamente louco A gente nem sabia pra onde ia no início Mas agora A gente acabou parando aqui No Nara Park Cheio dos meus amigos Servos e viados E se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu gostei E se você ainda não era inscrito Se inscreve aí no canal Vem fazer parte dessa família galáctica A família dos miaus Que mais cresce no YouTube E esse vídeo vai ficando por aqui Não esqueçam Um vídeo novo todos os dias E até o próximo vídeo Aqui no Gato Galáctico Tchau